Olá amigos, eu sou Gilmar e este aqui é o seu canal na linha de contato, sejam todos bem-vindos e a gente convida você a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos e não se esqueçam aí de clicar no sininho, isso aí, aciona as notificações e com isso você passa a receber um alerta toda vez que a gente publicar um novo vídeo e aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter este canal pode fazer a sua contribuição, a sua valiosa ajuda através do Pix ou do Valeu, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo e eu aproveito aqui para agradecer ao meu amigo Antônio Valdemir, o Antônio contribuiu agora recentemente com a manutenção do nosso trabalho, obrigado amigo. Bem pessoal, pelo menos em duas ocasiões recentes nós falamos em nossos vídeos sobre a movimentação de tropas bielorussas lá nas proximidades da fronteira com os ucranianos. Em mais de uma ocasião os bielorussos acusaram os ucranianos de criarem tensões naquela área e de lançarem drones de ataque através do seu território. Alguns sites ocidentais chegaram a acusar o Alexander Lukashenko, o presidente lá da Bielorússia, de estar tentando criar uma distração para os ucranianos para forçá-los a deslocar tropas e equipamentos escassos para aquela fronteira e assim aliviar um pouco aquela pressão lá na região de Kursk. Pois bem amigos, durante a noite de ontem, dia 4 de setembro de 2024, os sistemas de vigilância aérea lá da Bielorússia detectaram uma quantidade ainda não informada de drones que entraram no espaço aéreo daquele país, forçando os sistemas de defesa da Bielorússia a entrarem em ação. Os invasores foram descobertos quando sobrevoavam a região de Gomel e aeronaves de caça e sistemas de lançamento de mísseis antiaéreos foram mobilizados e entraram em ação para interceptar e derrubar os drones intrusos. Segundo informações de mídias alternativas, a queda de destroços causaram um incêndio em um armazém, mas até o momento a gente não teve nenhuma informação sobre vítimas e nem sobre outros danos a outras estruturas. Por enquanto, o que se sabe é que apenas um armazém foi atingido por destroços e teve um incêndio. De acordo com os dados dos sistemas de detecção, os drones foram lançados a partir da região de Chernighi, no território lá da Ucrânia. Os drones pessoal foram lançados pelos ucranianos, ao que tudo indica. Estas mesmas mídias confirmaram que nas últimas semanas, por diversas ocasiões, drones invadiram o espaço aéreo da Bielorrússia e acionaram os sistemas de defesa daquele país. No início do mês agora, de agosto, mês passado, por exemplo, os ucranianos atacaram a Rússia com diversos drones para tentar contornar as defesas lá dos russos e tentar atingir alvos no centro daquele país. Esses drones foram programados para usar uma rota passando dentro do espaço aéreo da Bielorrússia. Pessoas com conhecimento deste assunto estão dizendo que, ultimamente, os ucranianos estão cada vez mais usando rotas aéreas dentro da Bielorrússia para realizar ataques ao território russo. E isso aí, meus amigos, é complicado. Isso pode causar um confronto com as forças lá do Lukashenko. Este pequeno vídeo aí que a gente está assistindo mostra aquilo que disseram ser um dos drones detectados sobre a Bielorrússia na noite de ontem. As imagens mostram que o objeto foi abatido. O comunicado que temos disse que todos os alvos nessa ocasião aí, disse que todos eles foram interceptados, foram derrubados. Isso aí indica que mais de um drone tentou passar mais uma vez pelo território bielorrusso. Alguns especialistas disseram que esta é uma preocupante provocação ucraniana que pode estar sendo feito para testar, para expor os sistemas de defesa dos bielorrussos. Disseram também que na atual situação de desespero em que se encontra o Volodymyr Zelensky, ele pode estar tentando atrair o Lukashenko para um confronto, na esperança de que seus aliados da OTAN venham a intervir diretamente no conflito a favor lá do Zelensky. A gente lembra que existe uma ameaça dos Estados Unidos de não aceitar a intervenção direta de um terceiro país com o envio de tropas para lutar ao lado das forças russas. Algum tempo atrás eles fizeram essa observação, essa ameaça, que não aceitariam que outro país enviasse tropas para ajudar as forças russas. Lembrando ainda que, de qualquer forma, o Lukashenko já implantou uma considerável quantidade de tropas e de equipamentos lá na fronteira com a Ucrânia. E a qualquer momento a gente pode ter notícias de que uma nova frente foi aberta naquela região. Pois é, amigos, está caminhando para isso. Antes a gente não acreditava nessa possibilidade, mas ações agressivas dos Zelensky, dos drones invadindo o espaço aéreo bielorrusso, isso aí é complicado. E para a gente terminar, hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro, em uma entrevista dada durante um fórum econômico realizado lá na cidade russa de Vladivostok. O presidente Vladimir Putin disse que a incursão dos ucranianos lá na região de Kursk não conseguiu desacelerar o avanço de suas tropas lá no leste ucraniano. Ele disse que esta ofensiva em Kursk enfraqueceu as defesas de Kiev ao longo de toda a linha de frente e ajudou a impulsionar os avanços das tropas de Moscou. E disse ainda que agora as suas forças começaram a empurrar os soldados ucranianos para fora de Kursk. O Putin disse ainda que o objetivo dos ucranianos em Kursk era deixar os russos nervosos, preocupados, forçando-os a transferir tropas de outras áreas para Kursk e impedir as ofensivas em regiões chaves, principalmente lá na região do Donbass. Putin disse que isso aí não funcionou. Embora a ofensiva em Kursk tenha sido um constrangimento para os militares russos, esses militares agora estão considerando esta ação como um dos maiores erros táticos cometidos pelos estrategistas lá de Kiev, pois eles retiraram tropas e equipamentos importantíssimos de outras áreas e estão enviando essas tropas, esses equipamentos, estão mantendo eles em Kursk em troca de pequenos ganhos, enquanto seguem perdendo grandes áreas lá no leste do país. Isso aí é um fato. O presidente russo disse também que as suas tropas estão avançando no leste ucraniano em um ritmo que não era visto há muito tempo. Disse que as taxas de recrutamento estão aumentando e disse ainda que a libertação da região lá do Donbass é a prioridade máxima. Ele afirmou que Donbass, no momento, é a prioridade máxima. Em uma matéria da CNN, matéria publicada às 23 horas e 58 minutos do dia 3 de setembro, eles destacaram a superioridade militar russa e afirmaram que, apesar dos esforços ucranianos, a iniciativa no conflito continua sendo das forças do Putin, que continuam tendo o domínio estratégico de toda a situação. Essa matéria lá da CNN destacou a superioridade em recursos militares dos russos e, para ilustrar, disseram que, enquanto o Reino Unido celebrou recentemente um contrato para fabricar 120 mil projéteis para a artilharia, que serão entregues aos ucranianos nos próximos 18 meses, um ano e meio, os russos fabricam mensalmente 250 mil unidades desse mesmo tipo de munição. Pessoal, é desproporcional, né? A indústria russa está dando um show. E aqui, sem puxar a sardinha, é só consultar os dados, pesquisa, dá um Google aí que vão ficar sabendo. É desproporcional a capacidade da indústria russa de produzir os insumos que suas forças estão precisando lá na linha de frente. Além disso tudo aí, meus amigos, a CNN destacou a grande capacidade russa de recrutar novos soldados. Aliás, isso aí a gente já está vendo há bastante tempo, apesar de algumas negativas. Essa grande capacidade russa de recrutar novos soldados de áreas em torno da Rússia, de repúblicas, países simpatizantes dos russos e tudo mais. Essa capacidade se revelou muitas vezes superior à capacidade de recrutamento lá dos ucranianos. Um outro ponto destacado foi a dificuldade ucraniana de se defender dos ataques. E lembraram aí que, por exemplo, os mísseis usados nesse último ataque a um centro de treinamento militar lá na cidade de Poltova, eles eram tão rápidos, eram rápidos demais para serem interceptados. E lembraram que os militares que se encontravam no local não tiveram nem mesmo tempo, assim que soaram os alarmes, eles não tiveram nem mesmo tempo para procurar os abrigos. Pois é, pessoal, segundo essa matéria da CNN, isso aí demonstra a vulnerabilidade dos ucranianos frente ao arsenal russo. É, pessoal, a coisa parece estar mesmo bem complicada para o Zelensky e para os seus financiadores, essa turma aí da OTAN. Pois bem, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje e estamos sempre muito gratos à sua ótima companhia, à sua fidelidade aqui com o canal. Somos muito gratos aos nossos parceiros. Então, meus amigos, até o nosso próximo vídeo. Eu te espero aqui. Até lá.